E vamos ao primeiro vídeo aqui que nosso amigo aqui é Vinícius Souza né mora na Bahia abraçando o pessoal da Bahia participando aí o pessoal vai dar uma olhada aqui no sudo e aí a pai juntou uma fonte chaveada um bode 400 processador aqui da expert a grossura desse viu aí não é nele não economizou com fio aqui na merda que tá mais grosso que o meu sonho aí Nelson só Qualidade da bexiga né paredãozinho bonito aí a fãs ali daquelas caixinhas né cara e botou umas fotinha da instituição aqui ó qualidade viu papai qualidade mesmo eu não sei se aqui é algo falando de de TV cara mas tá parecendo isso né quando ele é bem corpado da cita aqui não sei deixa seu comentário o próprio dono pode falar o meu papai vim de paredão toca que até só e agora vamos olhar daqui nosso nosso amigo paredinha paredinha proibida de Itabuian Itabaianda né Paraíba aí um som também pequeno né oi não naquete que esse esses alto falando aqui tá tocando isso aqui não um grave da bexiga se você não tá ouvindo aqui nesse gráfico eu tô escutando aqui bota seu fone de ouvido aí para tu ver a música linda essa música aqui tu é tu é que não sei o que que tem nessas caixinhas aqui cara que toca demais parece que tem um 3 ou subwoofer aqui embaixo aqui bem aqui embaixo meu Deus do céu não não eu queria saber o segredo que eu ouvi esses sons aqui meu velho vou penetrar e agora vamos olhar aqui no seu nosso amigo Antônio ele que mora na Antônio Amazonas né Itaco e analfabeto assim mesmo Itacoatiara é eu passo vergonha demais o Edo HD 3000 né que eu fiz até um vídeo ontem dele aí médio da V6 né o canal é de 15 olha que coisa linda cara ele botou as rodinhas aqui embaixo né o Edo e até a stuitinha branquinha né o Ferenha viu diferente dos iguais e o doido para ver o grave né ó sub w da bexiga bonito cara grave frontal é assim macio cara é diferente e aí ah papai obrigado nosso amigo Antônio viu que mandou esse vídeo aí é o show demais esse aqui eu fiquei com água na boca ah papai e agora vamos olhar aqui no seu nosso amigo Clay Dilson né dias hoje é o sons pequenos né e aí e aí concorrência olha aqui seu era os asquerdo idoso né e aí e aí botar aqui no grave aqui eu gostaria de grave e aí 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 por mim para mim que todo o som quando fosse começar a tocar botar uma música dessa aqui entendeu quando fosse tocar no algum evento botar logo a música aqui para encabular negros que a barra ficar aqui eu eu para mim que eu botar logo a música dessa aqui botar lá no pendrive 01 tem para ficar uma primeira música aí e aí também do paredão estranho né ele faz isso né bota uma música assim de de decidência assim a para encabular mesmo todo mundo para e fica assim olhando eu quero aquilo ali é e e Meu amigo, show de bairro Parabéns nosso amigo aí, Clé Dilson E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo General Mal Nadine E aí, já deu seu like? Então dê seu like, meu amigo Não se esqueça, você gosta aqui do conteúdo Gosta do som, da galera Dá um like aí, fortalece E se você ainda não mandou seu vídeo, mande pra gente A gente tá esperando seu vídeo aí, mande pra gente Não se esqueça, como é que manda, Raílão? Só bota digitar no YouTube aí, como mandar um vídeo por sons inscritos Manda pra gente, quem tá doido pra gente, eu só Brasil inteiro, tu quer? Quer ver se só tem aí, chama na pressão Não acabou não, tem mais Esse aqui eu nunca vi não, PRVA Isso aí eu nunca vi não A cornetinha, tweetzinho Um paionizinho Tchau Ah, um som digital De 400, uma fonte de 50 Era de 90, mas queimou, ué Era de 90, aqui não era de 90, hein Capacitorzinho pra não queimar Você tá certo, viu Você tá certo Capacitorzinho no médio Tá aqui, porque eu tô com preguiça de botar lá junto Vai botar aqui, né Tá parando aqui, porque é dado de risatório, gente Mas Mas eu vou botar aí a musiquinha Pode recortar Show, viu Papai, essa caixa do médio aqui é bonita Qualidade, eu sou meu fé Todo mundo sabe Aqui é da Bravox, né Toca, que é 10 E agora vamos dar olhada aqui no nosso amigo Gilberto Santos, né Matinha, né Gilberto Santos Aqui é um Gravo de 18, né O chato, né O som do Gravo de 18 é top Mas o negócio é o tamanho, né Para quem tem um porta-mala O nosso fica apertado É, bom demais E ela gosta do... Quando uma mina ali tem quatro cor, né Aquela nega balançando Eu não posso nem falar isso Não deveria ter falado isso O rogo de fumaça aqui Vou ficar na sua mente E ela gosta do vaqueiro Na perrada diferente Vou me pegar E tu, vou ficar na sua mente E ela gosta... Eita menina Tá com a cabeça Olha só Boa no mar Eu choro mais Tira essa musiquinha Senão eu vou ficar DGG no coisa Agora vamos dar olhada aqui no som Nosso amigo Janailton Sou de Pernambuco Venho mostrar meu som Uma bobina Como uma bobina trabalha Ah, ele vai mostrar Primeira vez que eu tô vendo isso aqui É aqui a câmera, viu gente Ela não fica assim não, viu Eu me enganei muito tempo Pensando que ela ficava assim como um sábado Não é a câmera Lá só tá assim, né Pra cima e pra baixo Mas como é forte Aí a câmera fica louca Rapaz, que som da bexiga Só desfone Considerando o nego A nega é coração de geló Essa pessoa é cara fã dela Ela me deu nó Ela nunca mais Interessante, acho que é de plástico A carcaça aqui O chato que quebra, né Essas carcaças de plástico Show, viu Uma aula aí do nosso amigo Janailton Eu não gostei do seu Quer dizer, eu gostei do vídeo Agora vamos dar olhada aqui do nosso amigo O meu amigo Jesse Van do Ceará O som do homem é... Aqui tem muita gente que bota uma TV Nosso amigo botou função, meu amigo Eu também sou a favor Eu quase não assisto tem TV mais, cara Não assisto não É tudo no celular Tomei função Olha a música aí Gostei, cara Gostei É a minha ideia também Eu já pensei nisso Tirar a televisão A televisão queimou faz tempo Mas a prioridade é só E agora vamos dar olhada aqui do nosso amigo João Pedro, né Ele disse que tem 11 anos Duque de Caxias, Rio de Janeiro Oi, Renan Aqui é o João Estou na parte 3 já desse vídeo Voltei aqui de novo, né Agora... É, voltou Eu vou mostrar ele tocando Com o fão, tudo direitinho Eu soube, né Tudo direitinho Porque eu já vi Eu já enviei outro vídeo tocando Só que eu não mostrei muito Entendeu? Agora eu vou mostrar esse aí A parte 3, né Duque Eu vou colocar como um episódio Porque eu vou fazer até a parte 4 Ele pode fazer mil, meu amigo Manda esse vídeo aí, rapaz Eu gostaria dessa caixa, cara Do meio de aqui Quer dizer, meio não De grava Porque eu estou vendo aí Para poder colocar LED Lente nele Então quando eu colocar LED nele Eu vou... Lente nele Para mostrar, né Do senhor Entendeu? Ele me chamou de senhor, né Eu me senti bem agora Tô brincando, viu Tô brincando A primeira vez Eu tava atendendo, né Na loja do meu irmão Aí um adolescente Dois adolescentes, né Chegaram e chamaram Ei, tio Rapaz, eu fiquei assim olhando Como é que é, rapaz? Como é que é, amigo? Tio? Rapaz Me doeu Me doeu muito, cara Se eu chamar de tio Agora aqui, senhor Senhor, tá melhor Mas que eu, bicho Eu não sou tidinho Não, rapaz É isso Agora eu vou mostrar ele Primeiro eu vou começar aqui Mostrando tudo aqui Entendeu? Jotopalante, correntes, tudo isso Tudo isso Agora eu vou mostrar É... Tô com... É... Ele não sabe, né O que é... Igual eu falo nos vídeos Dois tweeter da JBL 125 watts, RMS 8 ohms cada É... Duas cornetas da JBL 125 watts 125 watts, não 100 watts, RMS 8 ohms cada Aí, bicho Sabe mais que eu Dois de médio Da JBL É... 300 watts, RMS 8 ohms cada E aí, como você pode ver, né Sempre Tô com Dois bombe 12 polegadas É... Bombe outdoor Que eu me lembro É... 300 watts, RMS 4 ohms cada Interessante, né Aí eu pintei Eu pintei dessa Dessa cor Que eu sou duque de Caxias Eu amo duque de Caxias Eu fiz, ó Até Eu não entendi O que ele falou aí Cadê? Como faz aqui Eu fiz até um rack imóvel Já tô quase Já tá quase pronto Aê, macho Eu não sei se aqui é a moesa Canon, né Eu esqueci Até o nome da moesa Que eu sou Que liga no celular, cara Agora Eu vou Ligar ele Então, né Bota aqui pra frente Aqui Top, hein Engraçado Um hackzinho É grande, né, cara Ai, meu Deus O que que aconteceu? É igual eu O som para De uma música pra outra Ou para do nada Eu fico preocupado É propaganda É propaganda Rapaz, propaganda A música normal Tem 5 dB Quando eu reto as propaganda Tem 45 dB Rapaz Essas propaganda Falta até matar gente De medo E não sai não Rapaz, essa aí foi boa Obrigado nosso amigo João Obrigado por mandar aí o vídeo Qualquer atualização Bota esse vídeo aí Pá, gente Viu, papai E a fonte chave Agora que eu tô vendo ali Parabá, pai Obrigado aí, João Eu gostei aí Do YouTube Quero encher o saco Galera, eu não posso Deixar de falar isso Eu não posso deixar de falar Mesmo A melhor dica do canal Aqui Você gosta do canal Não quer perder nada Nada Que muita gente Tá perdendo mesmo Então Você clica aqui Para se inscrever E não adianta Só fazer isso Não, meu amigo Não adianta nada O YouTube não vai Recomendar vídeo não Você tem que ir aqui Você tem que clicar Mais uma vez Aqui No sininho Clica aqui No sininho De novo E aqui embaixo Você vai botar Todas Todinha Tudo que eu fiz Aqui no canal Você vai receber A partir de agora Tá entendendo Porque o YouTube Não recomenda Para ninguém Mesmo Os vídeos da gente Então você faça Isso aqui Clica aqui Nesse chavinho E você aperta Aqui em toda Todinha Pronto Automaticamente Você vai receber Tudo aqui em diante Fica essa dica Aí dentro E agora vamos De olhar aqui No seu nosso amigo Caite de São Paulo A caça é bom São os gatinhos Amigos São os gatinhos Esse baterista Ele não faz Nem o Black Eu era doido Eu fui um show Desse cara Na Yuma A caça Doido Para o baterista Ele só toca Na Maceió É isso É bom Para tomar Ó Vamos dar uma olhada Olha O som do homem Três dias No caso E um som externo Você dividir Chama na pressão Obrigado Nosso amigo Caite Agora vamos dar uma olhada Aqui no seu nosso amigo Marcos Paulo De Boa Vista Bahia Olha o som do homem Duas cornetas Um médio Um grave aqui Quer dizer Tem mais coisa aqui Minha amiga Aqui tem média Chama na pressão E aqui é a chamada Churrascaria Aqui no Nordeste O pessoal chama esse tipo de Onde as bandas tocam É a churrascaria Chama na pressão E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Marcos Paulo De Boa Vista Acho que é Não sei se é o mesmo Tem 17 anos E aí Estou passando aqui Para mostrar um pouco do meu projeto Que eu mesmo que fiz Estou usando aqui um mini hack model Engraçado que botou duas placas Ele não se contentou com o som Botou foi dois aqui Duas plaquinhas Caixinhas Que eu mesmo que fiz E um alto-falante Subwoofer De 10 polegadas Olha aí 10 polegadas E um mini tweet Da Bravote Um alto-falante Essa música é engraçada De 10 polegadas Para médio Com médio E mais 2 de 4 E ouvindo a música Estou usando como corneta Dois tweets RMS E por enquanto Baixa esse som Eu morro de som aqui Estou usando esse som aqui Dessa marca Não sei que marca é Rapaz Ele pintou aqui De coisinha Você está ouvindo aqui Todo pintadinho O som está fazendo Dálmata Deixa eu ver o som do homem Agora a música Meu amigo Eu vou te contar Pensa a música Bota aí no YouTube Tudo bem Tudo só leva a fome Meu amigo Essa música é engraçada demais É uma comédia Acho que é uma das melhores comédia Que eu tenho Eu estou bom Eu Porque porra É Eu queria fazer uma Dessa música Mas é engraçado Mas é engraçado Mas você está doido É só o mesmo O milho Aqui Ele Aqui de novo Agora é só o desmantelho Um ritmo desse aqui Do Nordeste Misturado com Um fã Agora é o vídeo Eu Ami Que putaria Da bexiga E agora vamos Talvez daqui Não sou nosso amigo Sávio Eduardo Esse aqui é Enrocado Olha o rockzinho Acho massa Bora ver se esse cachorro Sai dali Porque geralmente Geralmente os cachorros Não gostam de som Gravar é porta A cachorra está olhando A palma grava da bexiga Esse cachorro é do bom Esse cachorro está aprovado Cachorro está aprovado Tem que botar só no rodinho Aqui no hack dos modos Aqui né Mas ainda estou expandindo Esse cachorro Sai não Mãe amiga Esse cachorro está aprovado Não tem um cachorro Que fica perto disso Isso aí está aprovado Eu gostei desse cachorro Eu gostei E agora vamos olhar Aqui no seu nosso amigo Elton Clayton Ele mora no Rio de Janeiro Que é isso E tem um modo automotivo Aqui Essa música aqui Eu não entendi nada Então pega a bandeira É muito importante para mim É muito sentimental Saber que está dando certo O vídeo da galera Viu Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se você não mandou o seu vídeo Meu amigo Mande para a gente Ora piora alex Carabia Tchau, tchau.